Eu recebi um telefonema do Thiago Pérez, meu professor, e aí ele falou assim pra mim, Gabriel, eu vou precisar de alguém para representar o Brasil na França. Você quer ir? Eu nem acreditei na hora, eu não sabia nem o que fazer. Sei lá, foi uma explosão. Eu acho que minha viagem foi devido ao meu esforço durante dois anos e meio. Passava noites e noites nisso. Eu acho que eu poderia representar muito bem o Brasil. Eu estudei o assunto, fiquei por dentro. O processo foi uma seleção, na verdade. Eu lembro que o primeiro critério é o critério de notas ao longo do curso. Também teve o critério de notas na escola. Então a gente vê que é um aluno que, no caso do Gabriel, é um aluno que tem uma constância nas notas escolares e nas notas no curso também. Então sempre tirando as maiores notas. E isso pesa muito. Não são todos que vão ter uma chance dessa. De estar lá, debatendo com presidentes, primeiros ministros. Vai ser um... Além da emoção de estar lá, isso pro meu futuro vai ser bom. Quanto mais línguas a gente aprende, a gente se transforma. A gente fica mais tolerante, a gente começa a entender melhor a cultura do outro. Então quando a gente estuda uma língua, a gente agrega pra gente cultura a mais. Quanto mais línguas a gente sabe, melhor pra gente. A gente tem maior acesso a outras culturas, maior acesso a oportunidades de emprego, sem dúvida. E, sobretudo, o acesso ao conhecimento. Vai voar. A la prochaine. Tchau. 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 Tchau.